A primeira Catequese para esmalar a missão do Pilato, ser discípulo de Jesus, ou seja, como devemos imitar Jesus, o Mestre. Nessa Catequese, começámos com o jogo lá fora e com o Caio, Caio, e eu tentámos explicar às crianças como é que devemos imitar o Mestre, como é que devemos imitar Jesus, partilhando, sendo ajudado, amando, entre outras coisas. Depois fizemos um grupo de revivos de Jesus, que está apresentado ao treinamento à casa, onde cada criança colocou o seu nome em uma etiqueta e colocou-o ali à volta das luzes. Hoje estamos aqui porque entregámos uma pegada a pé com um deles, e essa pegada é o símbolo do caminho onde temos que caminhar para com eles. Essa pegada vamos entregá-la, agora eles vão entregar, onde em casa, onde nós, em português, escreveram as palavras, como Jesus gostaria que eles se portassem, como Jesus gostaria que eles fossem discípulos, ou seja, como já disse ao cabo, o Mano, dizendo a verdade maravilhante. Sendo agora, vamos passar a ver minhas historiografias, peço até que peço que aconteceu na semana passada. Obrigado. Tu, que nas margens do banco não mostraste, nem sabes bem ritmos, mas só quiseste que eu desejiste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste, nem sabes bem ritmos, mas só quiseste que eu desejiste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste, nem sabes bem ritmos. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Tu, que nas margens do banco não mostraste, nem sabes bem ritmos. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Senhor, tu, que nas margens do banco não mostraste. Amém. Amém.